Oh, here you are, face to face in this trashy bar Another glass and I am going places makes me laugh Above the irony of everything Olá, amigas! Tudo bem? Best Forever! Bem-vinda a mais um vídeo desse canal, meninas! Eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus, já sou agradecida a Deus, mas, gente, é surreal o carinho, o amor de vocês. Não tem preço, não tem preço, quero agradecer grandemente o carinho, o amor, as mensagens, tudo, gente, tudo, tudo, tudo que vocês veem feito por mim, pela minha família, que só Deus sabe, né? Eu só tenho que agradecer, vocês são luz na minha vida e eu, cada dia que passa, tenho certeza que foi Deus que colocou o canal no meu caminho. E pessoas boas, assim como vocês, obrigada por tudo, menino, vou ensinar mais um vídeo com vocês, pra muitos lugares acompanhar. Recebi um recebido maravilhoso de uma inscrita maravilhosa, ela mandou uns potinhos rosa pra mim, perfeito, gente, que ela mandou a foto pra mim, eu tô apaixonada, vou abrir juntinha com vocês, hoje a Adriana vai fritar peixe pra nós, então eu tô muito empolgada porque eu gosto de peixe, vocês gostam de peixe, meninas? Hein? Bom demais, né? Você gosta, Lô? Gosta? Tá tudo descabelado, assim, porque eu tava dormindo, minha gente, tem que dar banho nela. Espero muito que vocês gostem desse vlog, se você gostar, deixa o seu like, seu comentário que é muito importante, se embora lá por mais um vídeo. E, gente, olha isso aqui, presentinho, e presentinho rosa pra minha cozinha, potinho, gente, ela falou que é apaixonada por rosa, assim como eu, sou apaixonada, gente, como vocês sabem, eu sou a doida do rosa, eu sou a Barbie. Só que não, né, minha gente, eu vou abrir aqui com vocês porque eu tô muito animada, que Deus abençoe grandemente sua vida, minha filha, que Deus venha retribuir, eu mando em dobro pra você. Ela falou que eu não precisava abrir em vídeo, gente, mas eu não posso deixar de abrir, porque, gente, todas as minhas conquistas gostam de abrir pra mostrar, né, pra vocês, pra vocês sentirem um pouco da emoção, que eu tô muito feliz, gente, olha esse rosa, ai, meu Deus do céu, ela falou que era potinho de mantimentos, né, ela não viu que eu tinha ganhado, é, da escrita, é, da Barbie, só que eu falei pra ela que eu não tinha problema, que eu tenho um monte de trem ali pra guardar na geladeira, e daí eu coloco tudo no potinho, assim, coloco no armário, fica miúdo e bom, organizadinho, né, pote nunca é demais pra dona de casa, eu fiquei muito feliz, gente, ai, eu tô muito contente, muito graças a Deus por tudo, ai, não tem preço, menina, não tem preço, meu Deus, eu abri com o dente mesmo, acho que vocês nunca viram alguém abrindo a recebida desse jeito para zumbi, ai, gente, eu amo, amo de paixão vocês, não tem preço, não tem preço, Karine, você é surreal, saber que vocês tiraram de vocês pra mandar pra mim, gente, é surreal, né, ai, que lindo, gente, ai, meu Deus, ai, eu vou colocar aqui pra abrir, meu Deus, meninas, é lindo demais, é lindo, ai, ai, meu Deus, olha isso, gente, olha esse rosa, é da Nune, ai, que rosa perfeita, gente, olha que lindo, veio bastante, eu achei que era menos, olha só, é um monte, olha, é um monte de pontinho, gente, eu vou abrir certinho que eu vou mostrar um por um pra vocês, mas, gente, olha isso, que lindo, vou deixar na minha bancada, mas eu vim tinhosa pra minha cozinha, gente, ó, vem com as tampinhas, e é super forte, gente, amei, ó, eu vou montar eles aqui na mesa, eu vou mostrar de pertinho cada um pra vocês, mas eu tô apaixonada, é lindo, é mais lindo pessoalmente, ai, meu Deus, surreal, surreal, a Barbie chora, eu também choro, gente, que lindo, e lindo, perfeito, perfeito, amei, amiga, amei de coração, meninas do céu, não sei o que aconteceu aqui, mas eu não consegui tirar os trem, tá duro aqui, tive uma luta corporal com o negócio, mas eu tô com a mão mole, não sei, não sai, eu acho que ele tá com ar aqui, Adriano, né, eu vou esperar o Adriano chegar pra ele tirar aqui pra mim ver, porque eu não consegui tirar, meninos, mas eu já tive potinho assim, grudado, sai, vou esperar ele, o Adriano chegar aqui, que acho que tem mais sores que eu, né, minha mão tá meio mole ultimamente, mas olha só como que ele é, esse daqui é o maior, gente, olha que lindo, não tá aparecendo direito o rosa pra vocês, mas imagina o Danone, imaginou? É a cor do Danone, gente, é perfeito, é um rosa muito delicado, olha só, os potinhos, esse de sal, ai, meu Deus, não tem fundamento, não tem maturidade pra isso, e olha as tampinhas, super forte, gente, ó, mega forte, eu amei, amei, vou esperar o Adriano chegar, ele vai tirar, que daí eu mostro certinho pra vocês, mas eu tô simplesmente apaixonadérrima, ai, que lindo, o Adriano vai me matar, gente, ele vai me esganar, sabe por quê? Ele ligou, acho que era 10 horas da manhã pra mim, falou, Gabi, tira o peixe do congelador, que eu vou fritar peixe, adivinha o que aconteceu? Eu esqueci, agora são 6 horas da tarde, e o peixe, e o peixe ainda tá congelado, eu coloquei aqui fora, mas não tem sol, pais, vamos lá ver, eu acho que não dá nem pra descongelar no micro-ondas, porque se descongelar lá, ele vai cozinhar, imagina o cheiro de peixe que vai ficar no micro-ondas, vamos dar uma olhada, torcer, segura na minha mão, meninas, tomara que esteja descongelado, ai, falar pra você, ai, lá vem meus cobertores, meninas, olha só, ai, que imagem de gratidão, não tem preço, né, vamos lá focar, pô, peixe, coloquei aqui em cima dos trem dele, ó, tá vendo? Ai, gente, descongelou, tava até juntando mosquitos já, ainda bem que aqui não tem gato, ó, se fosse na outra casa, tinha, os gatos já tinham pegado, ainda bem que aqui não tem, deu certo, ai, não acredito, Gabi Peixinho, gente, ó, ele compra de um rapaz que mora ali na rua de baixo, ele pesca e vende, gente, maravilhoso esse peixão aqui, porque comprar em supermercado é louca de cara, né, vou mostrar aqui pra vocês, graças a Deus deu pra descongelar, porque imagina o Adriano descongelando esse peixe no meu micro-ondas, não ia dar certo não, né, minha filha? Olha só o tamanho dos peixão, gente, peixão, não sei que rio que ele caça, porque eu nunca vi, assim, pra vender grandão, olha isso, que lindo, maravilhoso, eu amo peixinho frito, mas eu tenho nojo de limpar, na verdade não é nem nojo, nem sei limpar, gente, eu tentei limpar uma vez, e esses trenhos aqui não saem, né, ficam, e tem que tirar bem tiradinho, os trenzinhos dele aqui, né, pra ficar bem limpinho, a barriga eu acho que o rapaz já tirou, mas é só tirar esse trenho aqui, daí ele vai picar e vai fazer pra nós pra janta, eu tirei salsicha ali pras crianças, porque eu acho perigoso dar peixe pras crianças, né, eles gostam, eu vou escolher, mas eu prefiro dar salsicha, ó, tá descongelando aqui, isso daqui eu não esqueci, tá descongelando aqui, e na hora que ele for fazer, gente, eu vou mostrar pra vocês, mas não tem segredo, você limpa esse trem, pica ele, né, passa na farinha, tempera, passa ele na farinha, e frita e manda pro bucho, fica meu de bom. Dia das mães tá chegando, eu ganhei meu presente adiantado, minha filha, tá brincando com o senhor Adriano, olha só. É um presente de milhões pra dona de casa, gente, ó, quando eu tava internada comigo, o Miguel Adriano foi lá e pisou em cima da minha pá, acabou quebrando, falei, tu tá me devendo uma pá, agora ele chegou de serviço, gente, me trouxe uma vassoura nova, porque merecemos, né, na verdade ele foi varrer, né, aquele dia que ele tava passando o rejunte, e viu a decadência que tava a minha vassoura, e sentiu do coração dele, ele trouxe a vassoura, e trouxe a pazinha que ele quebrou, olha só, eu tô muito feliz, gente. Cadê, mãe? Porque limpar a casa sem isso aqui não é vida, não é vida, sabe, você limpa, 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 os treinos saem do chão, aí tô muito feliz, muito agradecida a Deus, e o Adriano, né, ele foi lá cortar o cabelo, né, porque homem, fala pra você, outros níveis, né, vai no salão, beleza, cortar cabelo, hum, mulher nem lava o cabelo, porque nem shampoo tem. Foi lá cortar o cabelo daí, que disse que tá com coceira no cabelo, e me trouxe, gente, ó, mas ele que me espera, eu vou colocar ele pra cozinhar, ele vai ver só um negócio, hum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ó, coloquei o feijãozinho aqui pra cozinhar coloquei o arroz já, já tá fervendo aqui, ó, eu fiz um cortadinho de legumes, gente eu amo, vocês gostam? Eu amo assim, mescrado com batata, chuchu, cenourinha daí eu fiz assim com cebolinha e aqui tá salsicha, gente, olha só que delicinha, tá fervendo aqui já, vou esperar ela inchar bem pra depois desligar tem jeito que cozinha antes, eu gosto assim meu jeito é mais prático, minha filha no modo dos antigos vou esperar ferver aqui, deixa já ficar pronto nossa janta, senhor Adrianex deu pra trás o nosso peixe, tanto trabalho que deu pra descongelar o trem, cortou o cabelo agora eu não quero mais mexer com o peixe ah, é do trabalho, pessoal, que tava no polo norte o peixe, entendeu? aqui, aqui não é mais, é muito gelo é, como demora 3 dias pra descongelar o peixe pessoal, entendeu? Aqui é muito mas estamos aqui dentro que tá com o ar funcionário sim, mas demorou pra descongelar agora eu não quero fazer o peixe mais esse tem condição, e a benção da Adrianex foi falar do meu triturador, olha só o que aconteceu não tá pegando mais, gente, acabou a riqueza acabou os luxos, voltei voltei a picar no modo do antigamento e modo da reba, gente não sei, coloquei pra carregar aqui, ó não funciona, não sei o que aconteceu, culpa sua foi falar do meu negócio chique, ó agora não pega mais é o novo moda? olha, gente, é o novo moda do trabalhador misericórdia tá feio a foto, filho tá feio na foto, olha aí olha, gente, até meu pano de chão tá melhor do que a roupa do coitado meu, nem precisa de peneira pra trabalhar, usa a roupa não pegou mesmo, gente eu não sei o que aconteceu, ó agora vamos no modo cheiramento, né porque o Adriano disse que alho picado aqui não cheira vai ser picado na mão mesmo sei lá, vou deixar um tempinho carregando mais um pouco aqui, ó ele nunca aconteceu isso sempre pegou bonzinho de lindo não sei o que houve vamos deixar aqui pra ver, né olha só, gente nosso feijãozinho ficou pronto olha só que maravilha só nos cardos olha só nosso arrozinho, ó bem fresquinho também tudo da hora fiz a salsicha no molho, ó uma delícia também eu amo salsicha, gente, ó o nosso picadinho de legumes ficou desse jeito, dessa qualidade olha só que benção estão servidas e o melhor de tudo nosso peixinho olha só esse peixe que o Adriano fez, minha gente tá numa topzera, ó embalada vaca olha só, gente estão servidas? modo profissional aprendeu como que faz peixe? então olha, a melhor mistura não há é akisoba? não é akisoba? como que é o nome da akisoba dos dos japoneses? é peixe cru eu não sei o nome, mas tá aí, gente paguinho gosta de peixe cru tá tendo servidas que Deus abençoe que nunca falta alimento na casa de ninguém bora lá arrancar vou dar comida pra minhas crianças que tem um aqui que já tá morrendo de fome aqui em cima dê oi, Rafa oi tá morrendo de fome só falta comer a comida aqui da panela vou tirar a comidinha pra eles vou dar banho neles e amanhã eu volto com vocês minha gente e aí, minha filha bom dia acordei, tô viva tô animada tô inspirada então bora lá enfrentar mais um dia com nós vou aqui pegar minha casa de jeito não tá tão bagunçada mas eu gosto de manter, minha filha porque se eu não manter vai virar aquela bola de neve e não é isso que queremos você já começou o serviço hoje? se não começou, só vai se você não fizer ninguém vai fazer por você não, minha filha olha só, gente vou dar uma catada nesse lixo aqui porque eu juntei tudo ontem meus se reviraram tudo, jogaram o lixo junto com meus trem, né vou separar o que é lixo que não é daqui vou dar uma organizada porque meu corredor tá bem bagunçado parece um chiqueiro, né, minha filha vou dar uma catada nessa roupa aqui vou colocar um pouco pra lavar, ó posso lavar todo dia e todo dia vai ter roupa que faz parte dessa casa, né vamos aproveitar que temos máquina e vamos adiantar tudo, né, minha filha e vou também colocar minhas coisas que estavam abertas na geladeira lembra que eu falei pra vocês que eu faço minha geladeira de armário? então agora eu ganhei potinhos vou deixar tudo ajeitadinho, gente vai ficar tudo organizado, né tá tudo aberto, ó tudo aberto eu não deixo no meu armário porque vai juntar bichinhos, gente essas coisas tão caras, né pra perder desse jeito vou colocar meus temperos eu não importo o tempero que eu ganhei eu não tenho muito tempero o que eu tenho é só são só esses, ó tem flor de alouro tem o tempero baiano tem o pimenta do reino e tem pouquinho, ó eu vou colocar porque eu tô precisando fazer compra minha gente quando eu for fazer compra eu compro temperinho porque agora eu tenho bastante lugar, né pra poder guardar aqui, ó tá sem nada eu vou colocar aqui vou colocar tudo aqui dentro que eu tenho e depois eu só vou repondo e ir colocando mais, né tem bastante temperinho vamos ver se agora eu consigo desapegar do sazão da vida, né tô precisando fazer compra, gente ó meu armário tá na pendura ele já tem meio pacote de arroz meio de açúcar tem um polvilho ali que até hoje eu não fiz o trem uma massa de bolo e um fubá só isso que eu tenho de compra e essas coisinhas que tem aberto, né já falei pra Adriano ele vai ver um dia que dê pra ele fazer compra e a gente vai pro mercado, né que eu dependo dele pra ir no mercado, né pra cada escrançada mas aí, gente vou agilizar o que eu tenho que fazer aqui não tenho muita louça porque foi lavada a louça da janta ontem tomamos vergonha na cara e lá vamos então só tenho do cafezinho vou adiantar as coisas aqui eu tenho que ir lá comprar bolacha pras crianças que eles não tão com bolacha que eles gostam de comer e vou carregar vocês pra mais um dia aqui com nós, meu povo e aí Tchau. 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 Olha só, gente, limpei aqui, fica outra coisa, né? Só tem esse mutirão de roupa pra lavar, mas daqui a pouco eu já dou um jeito nisso, né? Olha só, tirei tudo, aquelas coisas que estavam aqui, limpei tudo, varri tudo, o quintal tirei as roupas também, ó. Outra coisa agora, que paz. Isso aí, nem acredito que eu consegui, pra cá aqui no fundo também, limpei, né, varri, ó, tirei tudo as roupas que estavam aqui no varal, pra dar mais espaço pras outras, né? Olha só, só tem a bagunça da Adriana, porque isso daqui não tem o que fazer, gente, ó. Quem é mulher de pedreiro sabe o que eu tô falando, ele tira todos os serviços, né, traz tudo embora, fica esse negócio aqui, coisa horrorosa e feita, eu tenho que organizar o máximo que eu pude, e ficou assim, ó. Mas tá tudo limpinho, né? A caixa de água tá ali, ali atrás daquela tampa tá meu armário, né, que ele vai fazer meu multiuso pra lavanteria. Tá organizadinho, né, gente? Tá outra coisa, ó. Ficou melhor do que eu tava. E aí Ficou melhor do que eu tô falando, né, Ficou melhor do que eu tô falando, né, Olha só, gente, coloquei os temperinhos que eu tinha aqui, ó. O que que é bom será pra limpar esse negócio? Porque eu passei uma buchinha, ó, e um paninho seco, mas tá manchando, tá vendo? Ó, não tá bem, 100% limpo, mas olha só. Ai, tô muito feliz, meninos. Ai, que belezinha que fica com os temperinhos, tá vendo? Amei. E aqui os potinhos, gente, eu completei com as coisas minhas que estavam na geladeira, aqui eu coloquei feijão, ó, que ficava aberto lá. Aqui eu coloquei nescal, ó, nescal da Rafaela, no potinho de sal. Aqui no café eu coloquei café mesmo, porque aqui é mais fácil pra pegar, né, ele é bem grandão, ó. E ele veda bem, gente, eu amei. Ai, meu Deus. Aqui no de farinha eu coloquei o quê? Coloquei fubá, gente, ó. Tem que decorar agora, né? Aqui no açúcar eu coloquei sal grosso, porque meu açúcar tá no outro pote ali da Barbie, ó. E esse de arroz, gente, eu coloquei trigo, ó. Que geralmente a gente abre o trigo, mas não usa tudo, né? Agora ficou bem organizado, bem tampadinho, bem vedadinho, e é rosa, gente. Eu não tô me aguentando ainda, olha que lindo. Ai, meu Deus. Que que mais perfeito e não há, né, gente? Perfeito. I'm getting chills when they tell me you're not yourself Trying to move, but it's hard, I'm out of breath Oh, nothing belongs to you in life Oh, the picture of you cuts like a knife Whatever they call us, whatever they'll do They're running in circles, circle our fools Whatever we will means, got nothing to prove But in the dark I'm starting to Whatever they call us, whatever they'll do We're running together, I'll be here for you Whatever we will miss, we'll find something new But in the dark I'm starting to I'm missing what's you I see your face, your mouth looks like mine Minha gente, vocês vão chorar comigo Olha só essa cozinha, gente, finalizei, olha só Aqui em cima da geladeira tá tudo limpinho, organizado E olha esse tapetinho, gente, como eu tava ansiosa pra usar esse tapetinho depois que finalizasse meu chão Coloquei hoje, gente Ai, eu tô muito emocionada, muito feliz Olha isso, gente O tapetinho, né, que ela fez, ó, eu coloquei em cima aqui da mesa Olha que lindo Ai, meu Deus, a Barbie tá chorando, mulher Olha só, gente, eu coloquei os potinhos aqui em cima Os potinhos rosinhos que eu ganhei da escrita, gente Que perfeição Juro pra você, eu não tenho maturidade pra isso, olha só Coloquei todos meus potinhos aqui A tampinha desse daqui tá ali fora Eu já vou pegar e já vou colocar aqui Mas, gente, não tem condição Não dá nem o que falar, gente Tá muito mais do que eu sonhei Olha só que gratidão, que benção de Deus Ai, que lindo Tudo que vocês me deram, gente, ó Tudo que as escritas me deram Não tem preço, ó Tudo lindo Tô sem acreditar Olha só a minha chaleira dos sonhos também É tudo do meu sonho, gente, ó Tudo lindo Esse tapete quem fez foi a Andressa, gente Eu sou apaixonada Eu não vi a hora de eu não terminar o piso pra eu poder usar ele Agora eu coloquei aqui, gente Olha só Ai, meninas, que lindo A capa do botijão foi uma escrita que me deu também Lindo de bonito, ó Tudo lindo, gente Tô simplesmente apaixonada pela minha cozinha Ai, não tem preço, gente Não tem preço Limpei ela com muito amor, muito carinho, ó Finalizei tudo Meu armário tá organizado também, ó Coloquei todas as panelas Ali, né É pequenininho ali Por isso que fica meio bagunçado Mas tá tudo organizadinho Tá tudo limpinho Graças a Deus, ó Tudo limpo É, limpei o chão também Tá tudo nos brilhos, ó Ai, meu Deus Meninas, vocês terminaram aí? Porque por aqui eu terminei, gente Olha só que gratidão Que benção de Deus Ai, não acredito Tô muito feliz Glória a Deus por tudo Tá ficando tudo do jeitinho que eu sempre sonhei Olha só Eu vou colocar minha cortininha ali, ó Minha cortininha, ela deu uma encardida Por causa que aqui a gente mora perto da cerâmica, né Ela não tá branca Mas ela tá meio amarelada Mas eu vou colocar aqui Porque é rosa, né, minha filha Vou colocar aqui também Daí vai ficar tudo completo, gente Olha só Que imagem de gratidão Que benção de Deus Ai, não tem preço, né Ver o lar da gente Arrumadinho, limpinho Aconchegante Cheirinho de limpeza Ai, gente Tem Tem nem que falar mais, gente Tô muito feliz Us, whatever they'll do We're running in circles Circle our fools Whatever we will miss Got nothing to prove But in the dark I'm starting to Whatever they call us Whatever they'll do We're running together I'll be here for you Whatever we will miss We'll find something new But in the dark I'm starting to I'm missing what's you I'm missing what's you Yeah E, minha gente Vim finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá imenso Eu ia lá comprar as bolachas Das crianças nesse vídeo Mas eu vou deixar pro próximo vídeo Espero muito que vocês tenham motivado Vocês de alguma forma, gente Obrigada por tudo Mais uma vez Vocês são tudo que eu tenho nessa vida Obrigada pelo amor, carinho Pela atenção Por tudo Por tudo, gente Minha cozinha tá ficando linda Graças a vocês E adeus, né Obrigada por tudo Um grande beijo A todos vocês E até o próximo vídeo